Fala pessoal, bom dia, a gente está aqui saindo da movida de Viracopos e acabamos de receber uma bonificação aqui da movida, a gente alugou um carro automático para dar uma passeadinha, adiantar o nosso dia dos namorados, hoje é sábado, dia 10, dia dos namorados é dia 12, segunda-feira, 10 de junho de 2023, isso, e aí a gente alugou para dar um rolezinho por aí, vamos para Monte Verde e a gente costuma alugar carro, quando é assim um pouquinho mais longe, a gente costuma alugar o carro, e aí a gente está saindo aqui do estacionamento, a Valéria já vai, estou dirigindo uma barca, aí a gente alugou um carro automático, a gente geralmente costuma alugar um carro automático, um carro mais novo, até para a gente ter um pouco mais de segurança, já que a Montana era um pouquinho mais simples, a Montana é 2009, ela não tem airbag, ela não tem nada, ela não tem airbag, ela não tem ABS, então era um carro um pouco mais simples, naquela época não tinha muito disso, os carros nacionais, e ela é manual, então para fazer viagens um pouco maiores assim, termina sendo mais cansativo, então como a gente quer passear de boa, a gente termina alugando o carro, a gente alugou, eu peguei a categoria D, se eu não me engano, da movida, que é o carro automático, o primeiro carro automático deles, é um carro simples, que estava lá, era o Peugeot 207, a gente já alugou o Peugeot 207 em Natal, foi bem legal, foi bem gostosinho, é um carro bem econômico, carro bem gostoso, só que é um carro pequeno, mas é um carro, para nós dois, ótimo, mas às vezes dependendo da estrada que você vai pegar, se você vai para uma estrada um pouco mais esburacada, termina sendo um pouquinho mais complicado, assim, não complicado de dirigir, mas complicado de você cair num buraco, alguma coisa assim, ou um caminhãozão mesmo, vir para cima de você, porque você vai estar num carro um pouco menor. Resumo da ópera, vou deixar de contar toda essa novidade, estamos aqui agora a 45 km por hora, vocês não estão escutando nada, nenhum barulho, porque a gente foi bonificado, então a gente teve uma bonificação, ia ser, eles ofereceram para a gente um Tico Echento, ou ofereceram também um Mini Cooper, e aí, a gente até queria pegar, porque a gente gosta de carro elétrico, a gente gosta muito, quem conhece a gente sabe que a gente adora carro elétrico, eu quero um, é o nosso sonho de consumo, mas, enquanto não dá, a gente vai alugando, e a gente já alugou o Tico Echento, exatamente no dia dos namorados do ano passado, fomos para a Serra Negra, de Tico Echento, foi bem bacana, a gente adorou o carro, e agora a gente pensou em pegar o Mini Cooper, só que acontece, a nossa ideia é ir para Monte Verde, então vamos para Monte Verde, e lá em Monte Verde, eu só achei um ponto de carregamento dentro de um hotel, então, de uma estalagem, né, um hotel, uma pousada que tem lá, e como a gente não está hospedado, a gente não sabe, né, se eles iam deixar a gente abastecer ou não, ou a gente ia achar algum lugar, e a autonomia desses dois carros que a gente falou, o Tico Echento e o Mini Cooper, é de mais ou menos 200 km, e daqui até Monte Verde são 175 km, então a gente achou meio arriscado, ou era isso, ou era mudar nossos planos, beleza, ou pegar um carro... Ela ofereceu uns carros manuais, que seria uma categoria inferior, porque a regra das locadoras é assim, você aluga um carro, se não tem, eles têm que dar um superior, e não inferior, mas o que ela tinha, ela não tinha carro automático no pátio, então, ou algum, né, nessa semelhança de categoria, então ela ofereceu um carro elétrico, uns carros elétricos, que não estavam satisfazendo o que a gente precisava, por causa da distância, e ofereceu carro manual, que é inferior, e a gente não era obrigado a aceitar, aí o que ela fez? Ela falou, ah, eu tenho um BID, My BID, ou BID, já não sei exatamente como fala essa marca, que é uma marca chinesa, de carros elétricos, inclusive, eu acho que é de Campinas. Ah, é de Campinas? Não, se eu não estou enganado, é de Campinas, eles produzem Campinas, e gente, é uma barca. É enorme! É uma Enterprise. É uma Enterprise. São sete lugares, e é um carro imenso. Dá pra ver lá no fundo, que são sete lugares? Tem dois lá no fundo. Olha, gente, é bem grande, é um carro bem grande. É enorme o carro, é muito legal. E é macio. Tá de solar, todo numa cor meio marrom por dentro, nossas bolsas aqui meio jogadas. É, pra lá, né, daqui. A gente tá saindo aqui, ó, de viracopos, aqui ele tem uma tela imensa, olha o tamanho da minha mão. Ele tem uns 30 centímetros de tela, mais ou menos. A sua, cabem duas minhas. É, mas é um carro bem bacana, ele tem um LED aqui, ó, debaixo do, uma fitinha de LED aqui, debaixo do painel. Ele acende aqui também uma fitinha de LED, não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui tem uma fitinha de LED quando ele inicializa. Ele é um carro com acabamento muito top, muito top. Aqui tudo macio, aqui black piano, aqui ele tem umas entradinhas aqui, acredito que seja uma caixinha de som. Aqui é uma caixinha de som, muito bacana, um carro muito bacana. Por cima ele tem um material mais escuro no teto, que é bem gostoso ao toque, bem bacana. mostrar um pouquinho do painel, ver se eu consigo mostrar aqui um pouquinho do painel sem atrapalhar a Valéria, mas fica mostrando o carrinho ali, caminhando. Esse aqui é o logo do BID, deve ser BID em chinês. Deve ser. E aí esse é o painel dele. Mas é, é muito bacana. É o belo de um carro. E super confortável esse carro. Super confortável. Uma delícia. A saída de ar é aqui. Aqui tem a nossa maçãzinha, que a gente vai comer. Aqui é o console, ele não tem seletor de um botão, ele não tem um câmbio. Ele é um joystick, né? O pessoal chama de joystick. Então a gente sofreu um pouco pra descobrir como que funcionava. Mas você aperta esse botão aqui e joga, vai dando uns toquinhos até ele chegar no drive. E aí ele funciona, né? Porque, mas você tem que ficar sempre de olho no painel. Que as informações vão dar no painel. Aqui acende. Não sei se dá pra ver o D. Ele tá um pouquinho mais claro. Mostrando que ele tá em drive. E ali, também na parte de cima do painel, ele mostra que ele tá em drive. O DZ não. Então é isso, gente. A gente tá bem animada. A Valéria gostou bastante do carro. Ficou super feliz. Eu adoro esse UV, né? Quem me conhece sabe que eu adoro esse UV. Eu adorava o Invocado. Mas esse é maior ainda que o Invocado. Tô bem no alto. Pra entrar nele, eu tive que dar um... Sabe? Aquela... Ui! E foi super gostoso de entrar, de sentar confortável. O banco é confortável. O banco te abraça. Ele tem um console central aqui. Então a gente hoje tá um pouquinho mais distante. É. Mas é um banco bem alto, ó. Só pra vocês terem noção, o banco, aqui perto da Valéria, é praticamente da altura do console. É. E olha a altura do console em relação ao chão. Então é bem alto. É um carro bem legal de guiar. E muito bonito, né? Muito bonito. E por fora também. Por dentro ele tem... A gente consegue perceber, assim, que é um material muito melhor, muito superior do que outros carros que a gente já viu. E por fora ele é muito bonito. Aqui tem umas rodas enormes. Peneuzão. É muito legal esse carro. A gente vai fazer um videozinho pra mostrar... Por fora. Por fora como que é. E os detalhes que a gente vai encontrando aqui, descobrindo no carro, enquanto isso. Mas lembrando, gente, que é um carro na faixa aí dos seus 500 mil reais. Infelizmente, no Brasil ainda... Muito caro ainda. Infelizmente no Brasil ainda é muito caro o carro elétrico. Fora da maioria do padrão das pessoas. A maioria dos brasileiros, né? Fora da realidade da maioria das pessoas, né? Fora da realidade. Não tem um carro ainda popular. O carro popular hoje tá na faixa dos... Acho que deve ser o Kwid. 150 mil reais, nós devemos. O Icar também tá nessa faixa. Os outros carros, o Tico Echento e o Mini Cooper que eles ofereceram pra gente, já estão na faixa aí dos 250 mil reais. É, subindo. Subindo, né? 250 mil. Subindo. Sempre subindo por causa da variação do dólar. Termina vindo tudo de fora. Então termina sempre subindo. É. E esse carro aqui deve estar na faixa dos 500 mil reais. Então é muita coisa, tá? Tudo bem. É um carro de sete lugares, Marcão. É um carro maravilhoso. Isso ele compara com, sei lá, a Tiguan, com a SW4, que são carros já que custam aí seus 400 mil reais, 300 mil reais. E ele é um pouquinho mais caro. Mas também a gente vai andar 400, 500 quilômetros sem gastar um real, né? Então a gente não vai gastar um real de combustível, só vai gastar de pedágio. É, a autonomia desse carro, de acordo com a moça lá que atendeu a gente, é de 600 mil. Não, 600 quilômetros. 600 mil, nossa. Mil não. 600 quilômetros. Então a gente vai andar mais ou menos uns 500, então pra gente vai ser tranquilo, a gente não vai ficar preocupado. Ah, a gente precisa carregar. Porque o ano passado que a gente andou no Fiat 500, aconteceu isso. A gente ficou bem preocupado, assim, de acabar, né, a bateria dele. E daí a gente passou em Jaguariúna, carregou um pouquinho, foi pra Serra Negra. Na volta a gente passou em Jaguariúna de novo, mas o carregamento lá em Jaguariúna é na frente de um restaurante. E tinha um carro do restaurante parado bem na vaga pra estar para o carregamento. Então a gente não conseguiu carregar. Mas assim, até que foi tranquilo, a gente não ficou, a gente conseguiu voltar e ainda tinha carga. A gente não se preocupou tanto justamente por isso, ainda tinha carga. Então, se a gente tivesse ido e voltado, não ia precisar abastecer. Mas como a gente nunca tinha pego, a gente ficou receoso. Precauçou, né, a gente não sabe como é que o carro vai reagir. E aí a gente abasteceu. Porque assim, o Bumblebee, que é a scooter elétrica, ela vai caindo a autonomia dela. Então ela vai ficando mais fraca. É. Então ela anda mais devagar. E o carro elétrico, a gente imagina que seja do mesmo jeito. Quando o carro está 100% carregado, ele tem uma autonomia bem melhor. Agora, ele consegue desempenhar o que o carro foi projetado. E abaixou dos 30%, ele já entra no modo meio de segurança. Ele vai até desativando alguns sistemas pra você poupar um pouco a bateria. Então, tem carros que não funcionam no ar-condicionado. Tem algumas regrinhas que, quando a gente vê 600km, por exemplo, é sem ar-condicionado. É sem alguns outros itens que terminam gastando, querendo ou não, a bateria. Rádio, essas coisas não gastam porque é uma bateria diferente. Mas ar-condicionado, por exemplo, ele gasta bastante. Acaba gastando, né? É, a bateria. Mas é isso, gente. É uma experiência diferente pra gente. A gente ficou bem feliz. A gente ainda ganhou 3 horas de cortesia, porque é dia dos namorados. Então, a gente pode devolver o carro até amanhã, na hora do almoço. Até amanhã, meio-dia. Dá pra gente ficar com ele. Olha que gostoso. A Ana Montana vai dormir no estacionamento. Vai. Muito hoje. E amanhã a gente vai pegar a coitadinha lá. Nossa, a única coisa é que a gente deixou o controlinho lá, né? Que a gente não sabia, né? É, mas tem um outro controlinho na casa. Tem o controlinho do Bobo. A gente dá um jeito de entrar em casa. Qualquer coisa a gente larga ele na rua, não tem problema. E ele não cabe na nossa vaga apertada. A gente dá um jeito. Qualquer coisa ele dorme na rua, não tem problema. A gente tá pagando o seguro mesmo do carro. É, é verdade. Beleza, gente? Daqui a pouquinho a gente mostra a parte de fora. A gente vai mostrando o nosso dia e o carro pra vocês. E um pouquinho da nossa viagem aí. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Bem legal ele E esse daqui é o controlinho dele Olha que bonitinho que ele é Bem legal Olha que bonitinho A CIDADE NO BRASIL Nossa! Muito legal, né? Uau! Pessoal, mais uma novidade aqui A gente vai fuçando, né? Eu sou super curioso e adoro essas coisas E vou fuçando aqui Aqui, ó, na multimídia Tem como fazer o controle do ar-condicionado Tradicional, tá? Ele é duas zonas Então aqui tem o símbolo de dual zone Você pode escolher ligado, né? É automático, só no frio E no máximo, né? Quando você entra no carro, geralmente Só o ventilador Aqui é a recirculação Aqui é o desembaçador Frontal E lá no fundo E aí tem a temperatura aqui do lado Você consegue dividir as temperaturas Tá vendo? Pode deixar 18 pro motorista Tá escrito aqui, ó, driver E aqui tá escrito passenger Passager Não sei se é bem assim que fala E aí você consegue dividir A velocidade do ventilador Pelo que eu entendi, não A velocidade é uma só Você só consegue dividir a temperatura Tá? E aí aqui embaixo tem as configurações Do ar-condicionado Deve ser alguma configuração específica Ainda não mexi E aqui tem falando que ele tá purificando O ar E aqui tem um negócio bem legal Que é os dois bancos Não sei se no vídeo dá pra perceber Mas aqui tem a foto de um banco Aqui outro banco E o meu banco tá azulzinho Porque tá ligado Ele tem ventilação No banco Ou aquecimento Tá? Então o de cima É aquecimento E o de baixo É a ventilação Também separados Então eu posso ligar O da Valério tá desligado E eu posso ligar E ela vai sentir daqui a pouco Um geladinho No bumbum Porque No bumbum e nas costas Ai já começou Ai que delícia Eu quero um carro assim Que gele o bumbum Porque o que esquenta Eu não gosto O invocado tinha Esquentava o bumbum Não, nunca usei O Marcos já usou Eu não Mas o que gele é muito bom E ela tá de blusa Tá no sol Ali pra não pegar sol E é legal Que vocês conseguem ver Aqui o couro Ele tem uns furinhos Então é por aqui Que sai A ventilação Não é um couro Totalmente Que nem aqui da lateral Que é um couro normal Aqui é cheio de furinho Gente é uma delícia É uma delícia Vocês não fazem ideia De como é gostoso A Valério Tava passando um certo calor ali Porque o ar condicionado dele É legal ter a tela aqui Só que o ar condicionado Não, você não tem aquele ar condicionado Que geralmente os carros Tem aqui mais na altura do painel Né Então o ar condicionado dele Central é mais baixo Então você tem o lateral Aqui você tem o ar condicionado Tem o ar condicionado Aqui também Para o banco de trás Passageiros Passageiros Mas aqui no alto não tem Então é legal Tem uma bela de uma tela aqui Mas não tem isso Não, e o mais legal é isso Né Que ela vira Isso Isso é muito legal A galera adorou essa Gostei Eu gostei de deixar ela assim Como se eu fosse um celular Tchau 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 Porque aqui é muito bom Muito E a Tânia é super gente boa Então a gente sempre para aqui Deixa eu mostrar aqui do outro lado Para vocês Pessoal, olha aqui mimo Ela enfeitou tudo aqui Com as bexigas de coraçãozinho Olha que graça E olha isso pessoal Eu sou apaixonada por isso daqui Que é requeijão de corte Eu adoro requeijão de corte mineiro Muito bom mesmo Aqui tem um monte de queijo Uma perdição aí a gente pegou aqui, a gente pegou um desse metade pra gente metade para a mãe do Marcos eu peguei um requeijão de corte também, que eu gosto e o Marcos pegou um canastra também, que é esse daqui que é uma delícia aí tem um monte de guloseimas gostosas aqui, um monte de coisinha boa pra comer que a gente vem aqui e a gente fica doido um monte de pimenta também que meu pai gosta que ele já ia ficar doidinho aqui, com esse monte de pimenta gostosa que queima a língua olha que graça que bonitinho tudo enfeitadinho, olha que fofo e aí 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 Olha pessoal, nós chegamos aqui em Monte Verde e aí e aí e aí não está muito frio mas também não está muito quente está agradável e tem bastante gente aqui na cidade também hoje e nós estamos caminhando caminhando e caminhando e pessoal Nós deixamos o carro elétrico É o TAM, né amor? É o TAM, BIAID TAM A gente deixou BID, não sei, também A gente deixou ele Na pousada, como é o nome da pousada? Estalagem Serra de Minas Estalagem Serra de Minas Nós deixamos ele lá Para ele carregar, ele está com 46% De autonomia, mas nós ficamos com medo Então nós deixamos ele lá E o Bruno que nos atendeu lá Que é o dono, ele trouxe a gente até aqui Pertinho aqui do centro Na rua principal de Monte Verde Deixou a gente aqui, a gente está caminhando agora A gente vai almoçar E depois a gente volta lá para pegar o carro Olha que gostoso Bom, pessoal A gente conseguiu vir aqui Almoçar no Monte Verde Não é no lugar que a gente queria Que a gente gosta, porque lá não tinha Fundi, e a gente quer comer fundi Vem para Monte Verde Quer comer o que? Fundi? Só as 18 Não é que não tinha Tem, mas só as 18 horas E agora só as 14 horas Muito cedo ainda, né? Para esperar Muito tempo para a gente esperar As 18 horas a gente já vai estar voltando Mas aí a gente vem aqui Olá, boa noite Boa tarde Boa tarde Boa tarde E acabou de chegar Vou mostrar aqui para vocês Essa aqui é a nossa molheira numerada, tá? Ela vai de 18 Então no centro da mesa Oitava interrogado É o diferente do dia E hoje molho de tomate seco, ok? Hum, legal Os acompanhamentos são Pão italiano e pão de alho Torrada fruton Torrada de parmesão Batata temperada E batata 27 Beijo com a ligueaba da cascão Ah, isso é bom, hein? E vou iniciar as carnes aqui para vocês Sempre utilizando a confusão na chapa A gente não tem pera as carnes, tá? Sempre vão untar a chapa Sempre vão untar a chapa toda Porque as carnes grudam Sem focação, tá? E espuma também É Não, a gente já está muito acostumado A gente adora fundi A gente é viciado, né? Filé de truta É Filé de truta Sempre viciando com a pele para cima Para não grudar Caso vocês queiram comer a pele, verifica Caso não, ela vai estufar e assular Tá bom Beleza É isso, a gente não sabia, né? Filé mignon Filé de frango E o queijo pássaro, tá? Ah, que delícia Obrigada Vocês queiram pedir bebidas Só apertar o botão vermelho Um garçomento ali Belezinha, obrigada, viu? Obrigada, louco, gente Olha só, gente Esse é o nosso almoço aqui De comemoração antecipada Do dia dos namorados Olha que delícia isso So, gente, que delícia a gente acabou de voltar aqui para pegar o carro é que quando a gente deixou na pousada ele está carregando e eu vou mostrar para vocês que a gente deixou ele carregando olha pessoal, quem passa aqui na frente da pousada fala assim, tem um carro aqui carregando o carro está estacionado mas ele não está apenas estacionado, ele está carregando olha que legal a ideia aqui do Bruno da pousada ele colocou dois carregamentos aqui carregadores na verdade e está carregando olha que legal eu tinha visto que a autonomia dele ele estava com 46% e que para carregar completamente ia demorar 8 horas mas aí para a gente não precisa carregar um pouco só já ia dar certo e ficou mais ou menos umas 4 horas carregando né amor? aqui agora? é não, acho que não acho que agora é umas 4 horas a gente sai daqui 1h30 umas 2h30 carregando mas olha só que bonitinho que é aqui o carregador que ele tem que ele colocou investimento aqui na pousada dele em Monte Verde ó, o nome da pousada é Serra de Minas vou mostrar aqui para vocês estalagem Serra de Minas é uma graça aqui a pousada se você for no painel lá dá para ver quantos por cento ah é, né? dá para ver vamos lá olhar para ver quantos por cento já carregou estava com 46% a hora que a gente saiu vamos ver agora quantos por cento está ah, está 63% carregou um pouquinho quase 20% é aquela vez que a gente carregou o outro carro não deu nem duas horas, né? é, não deu nem duas horas 10% por hora, senhor mais ou menos, né? estava falando 8 horas não, 6 horas 8 horas para carregar completamente é mas olha que ideia boa, né? e ele tem dois aqui olha, o Bruno tem mais um aqui para carregar então dá para carregar dois carros elétricos muito legal essa ideia dele de colocar e ajuda, né? quem tem carro elétrico quem quer alugar o carro elétrico também para vir aqui para Monte Verde então já é uma boa opção aqui não pode esquecer estalagem Serra de Minas ali é uma faixa d'água tem os contatos ah, é verdade deixa eu aproximar aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver ah, aqui consegue, ó estalagem Serra de Minas e aí o contato quem quiser depois eu coloco na descrição do vídeo também quem quiser entrar em contato aqui com o Bruno e com a Camila aí consegue vir aqui pode até se tiver curiosidade ou se tiver um carro elétrico ou aluga um ou vem com um carro elétrico e pode ficar aqui olha pessoal agora quem vai dirigindo aqui é o Marcos deixa eu afastar aqui Bye Tio e Neto Bye Tio Bye Tio Bye Tio vamos lá vamos ver aqui já está no D não precisa soltar a frente não é prático isso, né? é só acelerar já está indo de boinha e ele é uma delícia de dirigir vamos ver o que ele vai achar o que o Marcos vai achar eu adorei o melhor de tudo é não fazer barulho nenhum a gente só está escutando o ar condicionado só? só o ar condicionado nem parece que está ligado, né? nem parece que está ligado muito legal e é um carro alto, né? é um SUV de sete lugares então é um carro bem grande não, a estradinha a gente pegou a Fernandia só desburacada a gente não sentiu tanto, né? a gente veio aqui na pousada eles estão reformando a estrada estão pavimentando a estrada e você não se preocupa com os morros que tem em Monte Verde porque é um carro 4x4 tração integral então a gente não fica nem um pouco preocupado você vai em qualquer lugar diferente do que se a gente tivesse com um carro a combustão sem ser 4x4 a gente sabe que o carro já ia sofrer olha aqui a subidinha aqui o carro qualquer outro carro já ia sofrer e esse daqui não esse carro é o TAM e fala BYD que a gente estava na dúvida e o Marcos foi pesquisar então é BYD é o carro mineiro BYD é o carro mineiro para quem está em Minas é um carro Y e é bem legal pessoal nossa que carrinho gostoso dirigível é um carrão, né? porque são 7 lugares eu não mostrei quer dizer o Marcos mostrou mas depois eu vou fazer um vídeo só dele para vocês aí vai dar para mostrar certinho como que é e ali olha quantos cavalos tem aqui olha os cavaleiros ali na frente acabou a nossa viagem é nosso passeio do dia dos namorados acabou mas a gente comprou um monte de coisa gostosa e a gente vai mostrar para vocês esse aqui são as aquisições do dia as guloseimas as guloseimas duas columbas a nossa pequena viagem tradicionais duas columbas de chocolate com cobertura de chocolate a gente ainda não comeu a gente comeu a columba balduco tradicional mas isso daqui a gente comprou essas biscoach aqui a gente comprou na fábrica da balduco isso não é a biscoach não é fábrica da balduco tanto que pode vir aqui balduco e aí a gente também passou na Tânia e na Tânia a gente comprou queijinho canastro requeijão cremoso que eu adoro e esse daqui é um meia cura maturado que a gente experimentou parece muito com queijo prato parece queijo prato estava muito gostoso aí tinha uns pedacinhos lá para experimentar a gente experimentou esse daqui o requeijão eu adoro adoro é uma delícia o requeijão você come com o que? você come com o que mesmo? é porque eu esqueci? faz tanto tempo que eu não compro que eu esqueci com o que eu compro eu também não lembro agora o canastro é legal para colocar no lanche para comer com hambúrguer é muito bom é e esse daqui também né para comer no lanche também é muito bom é eu comer só ele esse aí é bem gostoso mas a gente pode comprar uma goiabada um doce de leite também para comer com eles vai ser muito bom verdade então é isso pessoal acabou o nosso passeio do dia dos namorados que foi muito gostoso foi muito gostoso foi o dia inteiro passeando a gente não saiu muito cedo a gente chegou lá para pegar o carro já demorou acho que mais ou menos uma hora né atrasado acho que foi a gente saiu de lá era 10 e meia é a gente tinha marcado o carro para as 8 a gente chegou lá um pouquinho antes das 9 quase 9 horas e aí com esse problema de não ter o carro demorou um pouquinho mais mas no fim deu tudo certo a gente gostou muito do carro a gente passeou economizou com gasolina no fim o Bruno lá da estalagem não cobrou nada da gente ele não cobrou nada por deixar o carro lá a gente ficou 2 horas e meia lá carregou 20% o carro não, não deu 2 1 hora e 40 carregou 20% o carro não deu 20 deu 17% não, depois carregou 20 deu 66 até a gente voltar no carro deu 66 ah, tá mas ele ficou todo encabulado sem grato de cobrar da gente a gente falou não, cobra ele levou gente ele foi tão gente boa que a gente chegou lá ele levou a gente até lá pertinho do centro é verdade deixou a gente lá na rua principal pegou o carro dele e levou a gente lá não cobrou nada cobra da gente e daí você levou a gente até lá dele eu não sou táxi ele foi muito gente boa foi muito gente boa obrigada viu Bruno obrigada a gente vai deixar na descrição do vídeo o contato da pousada quem quiser entrar em contato com a pousada fala lá com o Bruno com a Camila a Camila a gente não conheceu mas a Tânia do chalé da Tânia também falou super bem da Camila falou super bem dos dois e o Bruno que a gente conheceu é super gente boa sensacional sensacional então nosso dia foi assim repleto de gente gente boa que ajudou bastante a gente e a gente conseguiu aproveitar também é verdade a gente agradece todo mundo que passou na nossa vida hoje e pelo dia gostoso e produtivo que foi que nós tivemos isso aí tá bom gente espero que vocês tenham um dia dos namorados também muito legal o nosso vai acontecer novamente na segunda-feira mas é um dia de trabalho então vai ser mais à noite só mais tranquilinho mas restrito a gente não costuma sair para comemorar ainda mais por causa tudo muito cheio tudo muito cheio a gente pode em casa muito cheio muito estresse termina passando raiva então a gente passa em casa mesmo mas o nosso sabadão pré dia dos namorados como o seu dia dos namorados foi muito bacana a gente gostou bastante rendeu espero que vocês tenham gostado a Valéria depois vai fazer um videozinho contando um pouco mais do carro só do carro como é alugar os dois né para vocês entenderem também porque que a gente aluga o carro e não tem o carro já que a gente não tem o carro a montana é mais para obra né é inclusive isso daí foi um pedido da Vanessa que é a minha amiga da van é ai Val faz um vídeo sobre alugar carro como que é então eu vou tentar explicar para vocês como que é porque que a gente faz como que a gente faz porque a gente mora em Déatuba mas a gente vai alugar o carro lá no aeroporto de Viracopos daí eu vou fazer um videozinho falando para vocês como é que a gente faz isso tudo explicando essa sistemática é e se vocês tiveram qualquer dúvida de contatos da onde a gente foi a Monte Verde a gente comeu na casa do Fundi estava muito gostoso o Fundi também muito bom um ambiente muito tranquilo foi bem bacana então se vocês quiserem qualquer opinião qualquer dúvida que vocês tenham ou sugestão de vídeo deixem aí nos comentários entre em contato com a gente que aos pouquinhos a Valéria vai matando as curiosidades e aí a gente vai deixando o canal um pouquinho mais para a cara de vocês isso aí não se esqueçam se inscrevam no canal comentem compartilhem com os amigos exato e também né deixem sempre o like deixem o like que ajuda bastante o canal tá bom pessoal então até a próxima tchau 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 tchau